Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo bem aí com vocês, iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal e no vídeo de hoje a gente está indo para o shopping porque nós vamos tentar comprar um tanquinho para lavar roupa eu estou bem feliz, não vai ser uma máquina, uma lavadora, mas eu estou bem feliz quanto a isso porque é o que está dentro das nossas condições e vai me ajudar bastante um tanquinho não é fácil lavar roupa de 6 pessoas, então é claro que eu vou levar vocês juntamente com nós espero que vocês gostem, já deixa um like aí para nós, para o YouTube entender e recomendar nossos vídeos para mais pessoas porque quando vocês curtem os vídeos, o YouTube entende que os vídeos são bons e começa a compartilhar com outras pessoas, tá bom? vou levar vocês também no mercado central da nossa cidade e lá vou mostrar um pouco das lojas lá o que eu consegui mostrar, porque o meu amor está com desejo, vontade de comer requeijão com doce de leite talhado quem aí gosta? Deixa aqui nos comentários, nós mineiros amamos o requeijão dá oi amor dá oi Kevin oi dá oi Ju o Ju está cochilando, dá oi Ju e o Nicolas está lá atrás, dá oi Nicolas e para vocês que gostam dos nossos conteúdos mas não se inscreveu ainda, te convido a se inscrever e galera, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo isso então, bora lá para mais um vídeo doi oi 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 Tchau, tchau. E aí, Sabrina dormiu? Neninha! Vou pegar a nininha. Vou mostrar agora o look da Sabrina. Ai, que gracinha. Coloquei meia calça. Ela tava dormindo. Nós acabamos de chegar no mercado central. Vou tentar mostrar pra vocês lá dentro. E vamos lá, né? Dá oi, Sabrina. Dá oi, Sabrina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 E o amarelo, Ju? Atenção. Pode passar no amarelo? Pode, mas tem que ter atenção. Qual a atenção? Olhar para todos os lados. Verde, pode passar no amarelo, Ju? Pode. Olha lá o Big Shopping. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, oi, 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 oi. Aí ali, ó, é o Shopping Oiapoque. É um novo Shopping aqui também, no Eldorado. Agora nós estamos entrando no Big Shop. Não, mas não é o que entramos nesse Shopping. Lógico que já, várias vezes. E aí, oi, oi, oi. E aí, oi. E aí, oi. E aí, oi. E aí, oi. Ó, olha isso. Vamos lá. bolinha, Ju olha aqui, mamãe bolinha, vamos pão vamos família, buscar pão vamos esse então vamos esse tá bom, papai tá bom, papai vamos vamos Se inscreva no canal 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 E aí 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 eu vou montar ela e começar a lavar a roupa aí depois no final do vídeo eu falo quais as primeiras impressões que eu tive, tá bom? e depois mais pra frente com bastante uso, né? Lago exemplo nosso canal sobre ela, tá bom? vou começar lavando então essa calçadinha que tá bastante suja e é uma camisa, somente os dois então eu já coloquei ali a mangueira, né? Na torneira agora tem esse dispense aqui, que tem o espaço para o sabão em pó e o amaciante não vi muito sentido nesse dispense porque a gente coloca o sabão e ele cai direto olha só como que a calçadinha está bem suja vou mostrar pra vocês os dois lados, pra vocês verem a situação dessa calça gente se eu fosse lavar na lavadora, eu teria que passar uma escova antes, não tem jeito né? porque lavadora não lava bem então agora eu vou deixar encher pra ver aqui, ó, o nível baixo que é só essas duas peças que eu vou lavar de princípio, né? e... nossa, me surpreendi com o barulho viu? olha só ela não tem barulho de tanquinho ela é super silenciosa um barulho até gostoso de ouvir gente que demais tô impressionada porque geralmente tanquinho faz um barulhão, né? agora ela parou provavelmente deve ser pra deixar no de molho, né? já enxaguei a calça, né? e a camisa passei a maciante e ela ficou bem limpinha olha só depois quando ela secar eu vou mostrar melhor pra vocês porque vai dar pra notar melhor a diferença, né? entre o antes e o depois vou esvaziar ela aí tem que ir com um pouco de força porque é dura esse botão isso aí já começa a sair água ali, ó o que eu não gostei é que essa mangueira aqui é muito curta então eu não consigo colocar ela aqui em cima do tanque, né? e... se for pra me reutilizar a água aí eu tenho que ir com o balde aí com o próprio balde eu vou enchendo e vou lavando aqui o quintal mas se essa mangueira fosse mais comprida ia ajudar mais, né? e essa mangueira aqui também, ó ela é bem curtinha aí eu coloquei aqui médio e vou deixar encher aí quando tiver no nível médio e ela parar de encher eu volto a mostrar pra vocês aqui é a quantidade de tempo que ela leva então ela leva três minutos pra lavagem curta aí tem o molho depois nove minutos para lavagem delicada que é lingerie roupa de bebê né? depois doze minutos pra lavagem rápida ou enxágue depois vem o molho dezoito minutos pra lavagem normal vinte minutos pra lavagem pesada vinte e seis minutos pra lavagem super pesada e vinte e oito minutos pra lavagem de edredom aqui é pra esvaziar água e pra fechar como tá pra cima a mangueira não tem problema tá é... pra saída de água mas o ideal é deixar sempre fechado aí aqui ela tá quase terminando de encher o nível médio e eu achei uma quantidade boa pra ser o nível médio né? tá faltando dois palmos aqui mais ou menos pra poder encher até em cima né? que é o nível alto então dá pra lavar bastante roupa já no nível médio ela parou automaticamente de encher então essas foram as primeiras impressões que eu tive do tanquinho é uma ótima pedida esse tanquinho eu gostei demais da marca Miller eu ouvi falar que é a primeira e única do mercado que não transborda água você pode colocar o nível desejado e não vai transbordar e realmente funcionou deu super certo por ele ser um tanquinho aí é semi-automático então ele não faz os processos de troca de água de esvaziar você tem que ir lá e fazer tudo tem o processo de enxague pra mim não funciona muito porque eu teria que ficar trocando as águas do tanquinho então eu prefiro encher mesmo no tanque enxaguar e estender mas é porque eu não tenho paciência de esperar encher a máquina de novo pra poder enxaguar então eu acho assim o tempo que tá enchendo de novo eu vou lavar mais roupas e o tempo do molho pra mim também não funciona pelo fato de eu não ter paciência eu quero lavar tudo de uma vez e não espera esse tempo do molho mas pra quem gosta super vale a pena né ter o tempo certinho de cada lavagem é muito interessante lavar roupa na mão de seis pessoas não é fácil então eu tô muito feliz com a minha aquisição um tanquinho super vale a pena porque lava muito bem diferente de uma lavadora que não lava tão bem né mas tem as vantagens que faz tudo de uma vez colocou a roupa lá o amaciante o sabão em pó né e programou você só vai tirar pra poder estender e ela sai quase seca então tem essas vantagens no caso do tanquinho a gente tem que enxaguar torcer pra poder estender tem mais dificuldade mas eu acho que vale a pena pelo fato de limpar melhor né então ela tem várias vantagens eu gostei demais porque por mais que mais pra frente eu consiga comprar uma lavadora eu quero sempre ter um tanquinho porque aqui na minha casa como tem bastante parte com terra e os meninos vão lá brincar então é muito mais fácil né a gente poder lavar no tanquinho e depois centrifugar a lavadora eu acho que vale a pena outro detalhe também do tanquinho é o seguinte por mais que ele não transborde né você colocou no nível lá desejado e ele não transborda se você esvaziar o tanquinho e não fechar porque tem uma parte lá eu vou até mostrar pra vocês que você tem que fechar da torneira tem até o desenho lá com o X na torneira se você não fechar ele entende que o nível tá baixando de água e vai encher até o nível que você escolheu no início então tem esses detalhes mas é top eu gostei né depois eu vou trazer mais resenha aqui pro canal sobre ela com mais tempo de uso pra mim ter certeza de tudo isso que eu tô tendo a impressão dela mas vale a pena sim eu comprei na Magazine Luiza custou R$550 um preço até razoável né e gostei bastante viu vou mostrar agora pra vocês o que eu tô falando sobre a torneira então aqui ó são os níveis que a gente escolhe pra poder encher né que é o alto médio e aqui o baixo o nível médio vem até quase em cima né igual eu mostrei antes e aqui ó é o fechado quando for esvaziar tem que fechar aqui por quê? senão ela começa a encher novamente entende-se que não tá no nível que você escolheu aqui então tem que sempre fechar aqui tem que lembrar quando for esvaziar ela tem que fechar pra não liberar mais água tá bom? e aqui eu achei super interessante porque o pega fiapos é bem abaixo tá vendo? porque tem tanquinho que o pega fiapos é em cima aqui na lateral e isso atrapalha né porque se você colocar o nível de água abaixo não vai pegar fiapo né então aqui ó como eu já utilizei essa máquina olha aqui o pega fiapo pegou bastante tá vendo? depois eu vou lavar isso aqui pra poder utilizar novamente então ela pega realmente os fiapos gostei bastante aqui é onde fica a parte do motor dela e eu acho que esse sobressalto aqui até ajuda né na rotação aqui essa é a impressão que eu tive né aí eu vou mostrar ela aqui na lateral olha a forma que ela aqui a parte onde que é o motor essa parte aqui ela é desmontável eu já tirei então a calça do varal ela tá sequinha eu vou mostrar pra vocês como que ela está colocar essa parte aqui do bolso pra dentro pra poder mostrar melhor então ela ficou super limpinha mostrar agora a barra olha só eu não passei escova nenhum momento tá bom ó do jeito que ela bateu no tanquinho eu enxaguei passei a maciante e coloquei no varal aí a parte de trás essa parte aqui eu acho que é mancha por conta desse detalhe aqui da calça então acho que isso aqui é mancha aí não saiu mas do mais olha só o estado dessa calça ela tava bem suja olha só como que ela ficou então esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse tanquinho né se já ouviu falar dessa marca se vocês tem ou conhece alguém que tem né de princípio tá me surpreendendo lavei bastante roupa rapidinho lavei tudo graças a Deus então Deus abençoe você sua família e até o próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto